Fala galera, beleza? Estamos mais um vídeo aqui no canal Udav Games E hoje estamos aqui no Super Bad Adventure para mais um vídeo pra vocês Olha, vocês já viram o que aconteceu, né? Hoje nós vamos tentar explorar livremente aqui esse lugar Vocês viram ali que eu já pulei e já caí, deixa eu voltar pra lá Tem que ir aqui, ó Se você encostar muito perto do urso, aí você volta de novo pro início, tá vendo aqui, ó? Voltei, agora vamos lá Já deixa o seu like, galera, se inscreve no canal E vamos lá para esse mistério Vamos lá, pulando aqui, ó, calma Se você chega aqui e pula muito alto, dá uma barrigada pra pular alto Você vai lá pra aquele lugar do urso Vamos testar aqui, ó Ó, tá vendo? Agora vamos ali, galera Eu vou usar aqui os poderes para mostrar pra vocês onde fica aquele lugar secreto Fora do mapa, então vamos lá E é muito importante vocês deixarem um like pra ajudar o canal, galera E a gente conseguir chegar em 50 mil inscritos, galera Então bora lá Já tô chegando, descendo aqui, ó Ó, cadê? Fica tipo uma caixa preta no lugar Vamos procurar Olha aí, ó, ali está Ali, galera Aquele lugar que é Quando a gente pula ali naquele lugar A gente é transportado pra dentro dessa caixa aqui, ó Então vamos lá Vamos dar uma olhada É uma caixa normal Uma caixa normal Parecendo um contêiner, né? Escuro Não dá pra ver o que tem dentro Agora vamos entrar lá pra gente ver o que tem dentro Vocês vão ver Olha isso, olha isso Olha ele lá Lá está ele, olha Vocês estão vendo agora que é realmente ele? Então tá bom Eu vou indo assim por fora Porque se eu ir por dentro O jogo trava aí Vamos indo O jogo trava não A gente só nos mandado de volta Ali, ali está ele, ó Estão vendo ali, ó Os olhos dele é igual aquele portal, galera Que tem na casa gigante Não tem como você vir tão perto assim Sem os poderes, galera Porque aí você é jogado de volta Ali está ele, ó Vamos por cima agora Espera aí Vamos por cima Calma Se eu chegar muito perto Aí a gente é jogado de volta Olha, ali está ele Ali está ele Meu Deus Que legal Ah, não Voltei Vamos lá de novo Está mais ou menos aqui, ó Cadê a caixa preta ali, ó Atrás daqui, ó Dessa fase Tem esse lugar aqui, ó Aí ele fica aqui do lado Olha, ali está Vamos pelo outro lado agora Tentar ver como que é isso aqui Aqui está ele Olha, ali está ele Já dá pra gente ter uma visão boa Olha, ali está ele É uma cabeça de urso gigante Do Baren E com os olhos Com aquele portal Agora, será que tem algum Alguma ligação Daquele portal Com esse urso? Não sabemos, né? Por enquanto não tem Não sei Vai que no futuro O desenvolvedor pode fazer, né? Aqui está a cabeça do bicho, ó Gigante A cabeçona O jacão Do bicho Então, uma jaca gigantesca Aqui, ó Não dá Se eu entrar aqui, ó Nessa parte perto Da cabeça Aí eu sou jogado de volta Não dá pra gente ter uma visão boa Não dá pra gente ter um